Música Aí o Sorim, perdeu Fala buscava ali o Schwenk Primeiro Martinez Disputou com o Schwenk, tá valendo Schwenk bateu cruzado Tira a defesa do Cruzeiro Com o Marcelo Batataes Olha o Martinez Arriscou de longe O Jefferson caiu pra conferir Linha de fundo, tiro de meta Para a equipe do Batafogo Ricardinho ganhou Vem o Batafogo, Ricardinho Tem o Schwenk, tocou pro Caio Botou de novo pro Schwenk Bateu, defendeu Largou e voltou a defender o goleiro Arthur Carlos Alberto levantou Arthur no tapinha Boa cobrança Do Carlos Alberto, muito trabalho Arthur, foi lá no segundo andar, deu um tapinha Nela, vai encarar o Sorim Ganhou do Sorim, boa jogada No Túlio, cruzamento Saiu o Arthur E tirou a defesa do Cruzeiro Sorim de novo no lance Buscava o Fred Olha, saiu o Jefferson E fez a defesa Esse é o Augusto Recife Desce o Cruzeiro Bala rasteirinha Pro Wendel Bateu Jefferson Que defesa do goleiro Do Botafogo Fred, que jogada Do Fred Tem o Túlio agora na marcação Abriu, bateu Jefferson Que habilidade do Fred Se livrou do primeiro combate Do segundo Bateu Jefferson caiu e defendeu E aí o Marco Aurélio levantar essa bola na área Correu pra bola Marco Aurélio Buscava o Sorim João Carlos De cabeça É gol 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 Do Cruzeiro Regis Um para o Cruzeiro Zero para o Botafogo Olha o Fred Tá valendo Tá valendo Olha o Fred Entregou pro Jussier Sobrou com o Marco Aurélio Dominou Marco Aurélio Cruzamento Saiu Jefferson E defendeu Eis o toque pro Elvis Buscou o cruzamento Schwenk Chegou Arthur Defendeu Olha o Ricardinho Olha o Ricardinho Bateu Arthur Caiu E defendeu Correu pra bola o Elvis Na altura da segunda trave Ficou o Arthur Caiu É pênalti Pênalti para o Botafogo Na cobrança do escanteio O Schwenk O Schwenk Caiu Vamos ver aí a repetição Pode pintar o gol de empate Partiu Caiu Correu Bateu É gol 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 Do Botafogo Caio Um Um para o Botafogo Um Para o Cruzeiro Túlio Voltando pra sua posição Pro meio de campo A saída do Carlos Alberto Entregou pro Elvis Devolveu pro Túlio Caiu É falta Vai ser expulso Vai pintar cartão amarelo Ele já tem E tá fora Olha o Márcio Gomes Vem cruzamento Schwenk E Arthur Defendeu Arthur Jogando pra fora Olha o Cruzeiro Jussier Bateu Jefferson Correu Elvis Levantou na área Scheide Passou por ela Regis Chega de cabeça É bote ainda do Botafogo Caio Cortou bem Entregou pro Scheide Arrumou Bateu É gol Gol Do Botafogo Scheide Dois Para o Botafogo Um Para o Cruzeiro João Carlos E a bola foi pra fora O João Carlos Teve a presença ali Perigosa do Tapia E aí ele bateu Pra onde o nariz Tava apontado Alex Alves Pro Schwenk Tá valendo Tirou o goleiro Caiu Arthur pegou Foi pênalti Foi pênalti do Arthur Segurou os pés Do jogador do Botafogo Wagner Se livrou do primeiro E do segundo Vem o Wagner Na frente Pro Jussier Bateu Jefferson Tapia tentou completar Não conseguiu E o Jussier Está em posição de impedimento E o Jussier